Bom dia, boa tarde, boa noite pessoal, aqui é a L3 Laura e hoje a gente vai falar um pouquinho de um jogo indie chamado Fractured Minds. É um jogo estilo puzzle solving, desenvolvido pela designer britânica Emily Mitchell e publicada pela Wild Productions, lançado em novembro de 2017. O jogo entrou no catálogo do Game Pass esse mês e eu fiquei bastante curiosa, porque eu ouvi muita gente dizendo que o jogo tratava sobre depressão, fobia social, ansiedade, baixa autoestima, então eu falei que vou dar uma chance para o jogo, baixei, o jogo é bem curtinho, tá, são seis capítulos só, dá pra zerar tranquilamente em meia hora e coloca o protagonista em cenários totalmente psicodélicos, fazendo analogias a crise de pânico, a baixa autoestima, a trauma e tudo relacionado a transtorno mental. Isso eu achei bem legal, é uma visão totalmente diferente do que a gente que tem depressão, que tem fobia social, que tem crise de ansiedade e pânico passa, tá. O jogo eu fiz em live, peguei os 1000G e no final do jogo tem uma mensagem muito legal sobre depressão e ansiedade, que me fez chorar na live, passei uma vergonhazinha considerável. Vale muito a pena, o jogo me surpreendeu muito e a nota final dele é 8 de 10, pessoal. Joguem, a galera que tem depressão ou que quer entender um pouquinho como a pessoa se sente, jogue que vale muito a pena, muito a pena mesmo. Lembrando que ele tá disponível no Game Pass, tá, jogo curtinho, dá pra fazer 1000G tranquilamente, ainda aumenta o seu Game Score aí e aprende um pouquinho de empatia com os depressivos e afins, tá bom? Pessoal, muito obrigada por assistir até agora, a gente tá fazendo as lives na Twitch, vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. Um beijo, até a próxima e tchau! E aí 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 E aí